Como ganhar intimidade com o carro? Como que eu me aproximo do meu carro? O carro é uma coisa muito distante pra mim, Felipe. Parece que não faz parte de mim, eu comprei meu próprio carro, mas parece que ele não é meu, é estranho. Não é? Parece que não... tá na garagem ali, mas parece que não tem uma conexão com o carro. E no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês um pouco pra que vocês criem essa conexão com o carro e o quanto essa conexão é importante pra você ganhar segurança. E na aula de hoje a Sil tá aqui e nós vamos falar um pouquinho da evolução dela e ela também vai confirmar isso que eu tô falando. No primeiro dia de aula eu falei, Sil, vai lavar seu carro. Ela olhou pra mim e falou, peraí, tô mandando lavar o carro, meu carro tá sujo, tá me chamando de porca? É verdade. Fiquem até o final do vídeo que vocês vão entender, beleza? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o instrutor Felipe, sou instrutor e terapeuta do trânsito aqui na cidade de Campinas e atendo várias cidades aí do Brasil desde que o aluno me leve, certo? Então vamos acompanhar esse vídeo de hoje, eu vou explicar pra vocês um pouquinho sobre como criar essa conexão com o carro e o quanto é importante isso por todo o processo que você tá passando de perder o medo, de evoluir, de ganhar segurança e tudo mais, certo? Então vai deixando seu like no começo do vídeo pra você não esquecer ou deixa no final, depois que você assistir, se você gostar desse vídeo. Deixa um comentário aí embaixo também e nós vamos falar sobre como criar conexão. Use sua plaquinha de motorista de treinamento, use sem moderação pra quem não conhece, aqui é um imã, ó. Você tira e coloca no carro e o link pra adquirir esse imã vai estar na descrição. Sentiu diferença pra dirigir? É de boa, né? Ajuda bastante. Então você que não tem o seu imã de motorista de treinamento adquira já o seu e dá muito mais confiança, né? Pra dirigir e muita mais segurança, certo? Agora nós vamos falar dessa nova motorista, a Silvia. Pessoal, a Silvia, pra quem não tá acompanhando aí, teve um vídeo de zigue-zague, né Sil? Que a gente fez. Sim. A Silvia é habilitada há 30 anos. 30 anos de habilitada e nunca tinha dirigido na vida. Aí ela contratou umas aulas pra habilitados, a pessoa ficou meio... O que é aquele negócio? Ficou rodando só num loteamento lá tranquilo, foi num bairro que ela nunca vai na vida dela, não trabalhou coisa técnica. Não é falando mal de nenhum profissional, não, tá? Cada um profissional contribui da maneira que pode contribuir, não é verdade? Mas não funcionou. E aí nós viemos... Ela é indicada pela Luna Naldo. Nós viemos desenvolver o trabalho aqui no Método de Imersão. Quantos anos você tem? 63 anos de idade, 30 anos de habilitada, um carro automático, Deus, com Deus sempre na frente, tá evoluindo. Então, assim, o seguinte, o que nós fizemos aqui? Primeira coisa, a gente fez um trabalho ali de criar conexão com o carro, né Sil? Que a gente vai falar daqui a pouco, que é o tema do vídeo. Depois nós fomos treinar toda a parte técnica, então controle de pedal, estacionar no meio fio, não é isso? Nós fomos trabalhar o volante, porque era uma insegurança dela. Tudo que eu percebi que ela precisava evoluir, nós fomos treinar, porque eu falo de parte técnica em primeiro lugar, certo? E acho que no sexto dia de aula, se não me engano, sexto, oitavo, não sei, a gente, eu já pedi pra ela fazer um caminho do dia a dia dela, que é levar o neto dela na natação. Logicamente, pessoal, que antes disso, nós ficamos uma aula inteira fazendo esse caminho aqui, né Sil? Não foi? Agora a gente tá fazendo o caminho da creche, da creche, tá? que a gente vai. A gente vai na creche agora. Hã? Não, agora a gente vai na creche. Deixar ele na creche. Entendeu ou não? Ah, não, já tá no caminho da natação aqui? Ah, não, beleza, foi bom, foi bom. Aí a gente fez o caminho da creche também. Então nós ficamos uma aula inteira fazendo o caminho da natação. Justamente pra ela ganhar segurança no caminho, conhecer as paradas obrigatórias, lidar com o trânsito e tudo mais, certo? E depois de três ou quatro dias de aula, a Sil já começou a dirigir sozinha. Ela foi levar o neto na natação. Foi tudo bem, Sil? Foi, né? Depois você foi levar seu filho numa mecânica pra pegar a moto dele que tava arrumando, uma coisa assim. Então, graças a Deus estamos evoluindo bem. A Sil até brincou, né? Trinta anos em três dias, né? Pessoal, eu tô com o banco de cuidado porque eu tava gravando pra vocês. Peraí, deixa eu ver aqui, porque parece que eu sou um folgado, um largado, sabe? Então, nós sabemos que quem tem medo em segurança de dirigir não teve muito contato com o carro. Se você olhar lá atrás, nem o pai tinha carro, às vezes a mãe não tinha carro, o tio não tinha carro. Então você não teve, foi só a história, né? Não teve conexão nenhuma com o carro. Você tá tendo contato com o carro agora, no seu primeiro carro, seu marido não dirige, nunca teve carro. Então você, no caso da Sil, e muitas pessoas que nos assistem, não teve contato com o carro. E é necessário que haja essa conexão com o carro pra você ganhar proximidade com o carro. Então como você pode fazer isso? Você pode simplesmente começar a entrar no seu carro. Entra no carro, pega no volante, se imagina dirigindo, liga o som, lê o manual do carro. lê o manual do seu carro? Não leu. Tem que ler o manual. Lê o manual do seu carro, conhece a máquina que você vai conduzir, né? Depois você pode fazer, aqui a grande dica que eu dei pra Sil aqui, lavar o carro. E ela mesmo me relatou que depois que ela lavou o carro, Felipe, parece que eu criei uma intimidade com o carro, uma conexão com o carro. Sim. E isso, pessoal, não me surpreende, porque eu já, muitos alunos que eu peço pra fazer isso, que os alunos fazem, nós vemos aí que dá uma melhora. Lembrando que não é um milagre. Nada é um milagre, vai lavar o carro, vai perder o medo. Não, não é isso. São pequenas coisas acrescentadas que vai fazer com que você vai ganhando a segurança, que você vai criando essa conexão com o carro. Então, lê o manual, entrar no carro, abre o capô, olha lá no motor, observe o motor, abre o porta-mala, vê o estepe, vê o triângulo, chave de roda, não é verdade? Aspira o carro, limpa o carro, então, criar essa conexão com o seu carro, de alguma maneira, criar uma conexão de alguma forma, ele é muito importante por todo esse processo, tá? Como que você vai conduzir uma máquina que você nem conhece? Não é verdade? Sim. lavar o carro é muito legal porque você vai lavando ali o farol do carro, a lanterna, vai criando uma intimidade com o carro, aspirar o carro, você vai criando uma conexão por dentro, estude o ar-condicionado, como liga o rádio, aqui uma das primeiras coisas que a gente fez, foi conectar o seu bluetooth no seu carro, porque eu queria que ela escutasse, nas últimas aulas a gente escutou a música da igreja, você vai, da congregação, então, assim, a gente conectou aqui o celular dela, ou seja, mais uma conexão com o carro, ela entra aqui, o celular já conecta, se ela quiser escutar uma música, alguma coisa, já está pronto para escutar, então, de alguma forma, estudar aqui, o que é esse botão, o que é isso aqui, o que é isso aqui, no primeiro dia de aula eu dou uma explicada, mas é legal você pegar, o que é esse botãozinho, no caso do carro automático, o que é o N, o que é o L, que é o reduzido, então, aqui a gente tem o L, que é low, que é reduzido, o D, que é dirigir, o N, que é um ponto morto, vamos supor assim, é neutro, o R, que é para ir para trás, é marcha ré, e o P, que é estacionado, então, essa conexão, e conhecer o carro que você vai dirigir, é muito importante, o que significa isso? Ah, eu não sei o que significa isso, eu vou procurar lá no YouTube, sabe, isso aqui é o que? Mostra que esse airbag do passageiro, está acionado, por que eles fazem isso, pessoal? Acho que aqui do lado da porta, depois a gente pode ver, tem uma chavinha, se a pessoa, vamos supor que a Sil só anda sozinha com o carro, nunca ninguém está aqui, não tem por que ela acionar esse airbag, e aí tem como você desligar o airbag do passageiro, por que? No caso de uma colisão, vai estourar os dois airbags, sem necessidade, você tem que estourar só o airbag do motorista, então, mostra que o airbag do passageiro, está ativado aqui, entendeu? Aí, tem carro que é uma chave, que você, um botão que você liga ali, enfim, você conhecer a máquina, conhecer o carro que você vai dirigir, uma coisa, de você começar um emprego novo, vamos supor que você comece a trabalhar numa máquina de sorvete, você tem que estudar aquela máquina, provavelmente você vai ajudar a pessoa que está te ensinando a limpar a máquina, na verdade, vai estudar o manual da máquina, vai testar a máquina, quanto mais você estiver perto da máquina, mais você vai ganhar intimidade com ela, então, todas essas dicas são muito importantes, e eu queria compartilhar aqui no canal, com vocês também, o que eu passo para os meus alunos no dia a dia, são 10 anos, o ano que vem, se eu completar 10 anos, 10 anos, 10 anos só dando aula para habilitados, pessoal, eu nunca, para quem não sabe, eu nunca dei aula em autoescola, sempre foram aulas funcionais, e o método de imersão, vem se aperfeiçoando a cada ano, então, tem pessoas que fez aula comigo, tipo, há 2, 3 anos atrás, se fizer hoje, já vai achar diferente, porque sempre eu estou buscando informações novas, baseado na parte emocional, baseado na neurociência, baseado no autoconhecimento, baseado na técnica, na raiz, baseado no dia a dia do aluno, né, e sempre buscando os resultados, certinho. A forma de você criar conexão com o carro, e você olhar para ele, e ele parecer seu carro, é você, por exemplo, colocar um adesivinho no porta-mala, sabe um adesivinho que você gosta? Sei lá, às vezes gosta da Penélope Charmosa, coloca Penélope Charmosa, alguém, sei lá, adesivo da igreja, tem adesivo da CCB, não tem? Um adesivinho da igreja que você frequenta, às vezes colocar, quem gosta de aqui, um enfeite, às vezes um, sabe aqueles lixinhos que coloca aqui, Sih? Colocar o lixinho aqui decorativo, que você gosta, né, então são todas situações que vai criando essa intimidade com o carro, que você vai olhar e vai falar, o carro, nossa, o carro é meu, tem um adesivo que remete a mim, tem um lixinho que eu escolhi, né, tem um cheirinho que eu escolhi, tudo isso vai fazer, você criar conexão com o carro, que é algo talvez distante, até então era super distante, né, o eu estar conduzindo um carro, uma máquina, meu Deus, meu Deus, onde é os pedais, onde é o volante, onde liga a seta, onde liga o farol, né, então você criar essa intimidade com a máquina, deixar a tua marca nela, um adesivo, algum acessório, alguma coisa, vai te ajudar muito a criar essa conexão, e lógico, né pessoal, treinar, estar mais com o carro, conduzir o carro realmente, beleza? Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado, antes de finalizar, acho que eu vou mostrar a sua garagem, Silvio, vou mostrar a garagem, Silvio, a gente está repetindo bastante garagem hoje, a gente está indo nos caminhos do dia a dia dela, voltando fazendo garagem, nos caminhos do dia a dia dela, voltando, 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 cada vez ganhando minha confiança, o carazinho não é difícil, vocês vão ver aqui, chega de emoções por hoje, né Silvio, hã? Vou terminar nossa aula já, porque quem não sabe, o treinamento dura mais ou menos uma hora e meia, uma hora e quarenta, tá? Olha que legal, ela deu seta para a direita, para o carro que estava descendo a rua, passando, então primeira coisa, a garagem dela é essa aqui, nós vamos ficar sempre longe da garagem, onde você está aqui mesmo, tá? A dica que eu dei para ela, foi mirar o retrovisor na caixinha de água, desse vizinho aqui, a garagem dela é essa aqui, ó, aí beleza, todo o volante para a garagem, e vocês vão ver que eu peço para o aluno descer e abrir o portão, nossa filho, como você é folgado, não é pessoal, criar uma realidade, entendeu? exatamente o que ela vai viver no dia a dia, aí aqui você não vai entrando e desvirando o volante, você vai até ficar de frente com a garagem e vai parar, o carro automático aqui, você tem umas pequenas aceleradinhas aqui, mais um pouquinho, mais um pouquinho, aí, parou, coloca no N, puxa o freio de mão, bem forte, tira o pé do freio, põe de novo, e põe no P, beleza, pode desligar o carro dessa vez, tá? E é isso aí, vamos abrir o portão, nossa, foi gaso ali, porque você não desce no abrir o portão? Pessoal, quanto mais eu der experiências para ela, do próprio dia a dia dela, melhor, então ligar, desligar o carro, né? Tem aulas que o pessoal conta aí, que ele liga o carro no começo da aula, e só vai desligar no final, não dão experiência de ligar e desligar o carro, coisa simples, né? bom, nós percebemos aqui, que o carro não está de frente ainda com a garagem, Não é verdade, sim? Ele está mais apontado para cá, não sei se vocês conseguem perceber, mas na visão do bolo, tá vendo? O carro tem que ficar exatamente aqui, de frente com essa parede, ou seja, pode ligar, pisando o freio, e aperta o botão, o carro dela é de botão, a chave dela não tem chave, já viu a chave que não tem chave? Cadê a chave? Ixi, não tem, ó, não tem, não tem botão, não tem nada, é só, carrega o trenzinho aqui, coloca no D, baixa o freio de mão, e agora, e agora lentamente nós vamos, o volante está virado ainda, nós vamos lentamente ficar de frente com a garagem, lembrando, ela não vai, você não vai no começo entrar e desvirar o volante ao mesmo tempo, você vai só posicionar, depois alinhar, e depois subir, certo? aqui é uma rampinha, então mesmo sendo automático, o carro não anda sozinho, se o pessoal fala carro automático, carro automático vai resolver minha vida, ajuda? Lógico que ajuda, mas não é a solução de tudo, né? Ó, tira o pé do freio, ó, ele não anda, tem que dar uma aceleradinha de leve, só para ele ficar de frente, você não vai entrar ainda, para ter noção do espaço, olha para um lado e para o outro, até ele ficar de frente, aí, parou, foi mais um pouquinho, bem, aí, alinha as rodas, dando duas voltas, uma, duas, e agora vai entrando de profundidade, eu coloquei aquela, aquela fitinha branca ali para ela, porque, não sei se vai dar para ver, mas ela na frente tem um degrau, e ela estava muito insegura de bater nesse degrau, aí eu coloquei aquela fita ali, para mostrar mais ou menos o rumo do degrau, um pouquinho para a esquerda, e bem devagarzinho, é que nem eu falo, aqui você está dentro da sua garagem, não tem pressa nenhuma, tá? Certo. Ó, ajudou a fita não, para saber onde está o degrau? Ajudou bastante, né? Ajudou. Aí, volantinho no meio já, isso, e vai até lá na frente, eu vou mostrar para vocês que ali colocaram um, um, o que é uma madeirinha? Aí. Beleza. Puxa o freio de mão, põe no N, alivia o pé do freio e pisa de novo, põe no P, aperta o botão, tira o cinto, e os parabéns. Muito bom dia a dia a ser. Todos vamos vencendo a cada dia. Não é isso? Sim. A diferença é que fica, porque tem um, uma madeirinha ali, né? No chão, que bate a roda. Feliz. Pessoal, então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, você que gostou, deixe seu like, e é isso aí. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo. Fui. Um grande abraço a todos.